Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Nem consigo seis regras, é fácil fazer um marcelo Corpo lápis em torno da mão e me dou uma luta Se faz um chover com dois riscos em um bar da chuva Se um menino de tinta cair no ver acima, tudo bacana Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu No ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar Vão tornando a igreja boa No norte e sul, voa lá, voa lá, voa lá Viajando, voa lá, e pedindo, voa lá, voa lá E pedindo, voa lá, voa lá, voa lá Queira ser alguém, se tá bem sentindo Vindo, voa lá, voa lá, voa lá, voa lá Tudo em volta, meu marido, coxa as mãos Queira ser alguém, se tá bem sentindo Vindo, voa lá, voa lá E ele está batindo Ser ele lindo Se a gente quiser Ele vai voltar Numa folha qualquer eu desenho um navio de batida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma fé dica a outra, consigo passar um segundo Tiro um simples compasso e um segundo afasta o mundo O menino caminha, caminhando, chega no mundo E aí logo em frente, esperar pela gente um turista E o futuro, vamos pra na fim, que tentamos enrotar Não tem tempo, nem realidade, nem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nesta estrada, ação, buscá-la e escolha o céu O Deus te ouvirá, o fim dela E ninguém sabe quem é o céu, que não pode entrar Vamos todos de uma linha passarela De uma aquarela, de um dia bem fim Descoloriar, nossa folha qualquer eu desenho um sol 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 Aplausos